As terras indígenas estão sob ataque direto do governo, tanto por ação quanto por omissão. O presidente Bolsonaro estimula esses ataques, ele estimula a grilagem de terras indígenas, ele estimula o desmatamento das terras indígenas e ele estimula o garimpo ilegal nas terras indígenas. Esse garimpo que leva o mercúrio para essas terras e seus habitantes e que causa danos irreversíveis em gerações de indígenas. Esse mesmo garimpo que cria buracos e rastros indeléveis na floresta, onde se acumulam os mosquitos que transmitem a malária. É um dever desse tribunal denunciar essa extrema violência que se está praticando e avisar o mundo de que um genocídio e um ecocídio estão ocorrendo aqui.